Se mora meu povo, segundo na tela da TV Tempo, como é que foi esse final de semana? Tudo certo? Sexta, sábado e domingo, teve tempo aí de curtir, quem não curtiu, não curte mais Quem morreu durante a curtição vai abraçar o capeta, é dessa forma que começa o programa minha Desta segunda, meu povo, já estamos em outubro, tudo certo, baixinho? Estão me dizendo aqui no ponto que outubro é o teu mês, que é o mês das crianças, olha Rapaz, que consideração que vocês têm com baixinho, hein? Pelo amor de Deus, olha só, estou aqui com o Rui Mendes, Rui Mendes, tudo certo, meu amigo? Tudo tranquilo? Beleza, eu vou aqui com o Daniel Barbosa E aí, Daniel Barbosa, tudo certo, meu amigo? Rapaz, Daniel Barbosa, fui visitar lá o Café do Mindu, meu amigo, estava tendo, era missa Esse final de semana lá, rapaz, olha, coisa bacana, deu para gravar uma matéria lá bem bacana Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você O telefone está liberado, 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952 Esses números aqui é para você ligar para cá, falar sobre a sua denúncia, dizer o que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade Liga para cá, por enquanto nós estamos sem o WhatsApp, tá certo? Estamos sem o WhatsApp, mas você pode mandar mensagem lá no Facebook Ou no direct do Arroba TV em Tempo Online, que é o nosso Instagram, tá certo? Tudo certinho? Vamos conversar? Tem muita informação? Olha só, nós vamos falar agora sobre o caso do Monte Oreb Uma menina de 11 anos, que estava desaparecida desde o dia 16 de setembro, foi encontrada pela polícia A mãe dela havia relatado em depoimento que a criança teria sido morta juntamente com o padrasto por traficantes da invasão Monte Oreb, na zona norte da capital E com essa reviravolta aí, né, essa situação toda, a polícia foi lá, a Barbaraventoso trouxe informações de lá A polícia segue procurando respostas O padrasto continua desaparecendo Traz para mim aqui na tela, Dona Mira, para abrir na segunda-feira O encontro de Sádia Reis Barros, de 11 anos, ocorreu na noite desta sexta-feira No Nova Cidade, região norte de Manaus, local bem distante da invasão Monte Oreb, onde ela foi vista pela última vez A menina caminhava aqui pela Avenida Margarita, estava aparentemente desnorteada Quando chegou aqui em frente a esta delegacia, ela resolveu andar até próximo à entrada do quartel da 15ª Companhia Interativa Comunitária Quando ela chegou aqui na frente, um policial estranhou a presença dela E resolveu dialogar com essa menina Foi aí que a partir do momento em que ela disse o nome dela, o militar descobriu que se tratava de uma garota que estava desaparecida há pelo menos 17 dias E fomos até ela, perguntamos o que ela queria, ela falou que queria água, estava com fome Aí demos água, compramos um lanche para ela, demos para ela Aí foi quando eu perguntei o nome dela, aí consultei via CIOPS Aí foi constatado que ela era moça da ocorrência do Monte Oreb, estava desaparecida a criança Desde o dia em que desapareceu, no dia 16 de setembro, Sádia disse que morou em pelo menos dois endereços diferentes Mas não soube precisar onde Ela sabia que estava sendo procurada Ao conversar com os PMs que a encontraram, a menina chegou a confirmar que traficantes teriam sequestrado seu padrasto Leilson de Souza Marinho, de 35 anos Por outro lado, ela não sabia se o haviam matado Algumas das nossas suspeitas foram confirmadas, o restante, tudo vai ser tratado diretamente lá com a delegacia Com a doutora Joyce, da DEPCA Ela vai conversar com a menina, vai colher as informações E a partir daí nós vamos refazer os nossos planos de busca, a fim de tentar localizar o Leilson Sádia também sustenta a versão que teria sido abusada pelo padrasto Na última terça-feira, o detento do semiaberto, Leandro Christopher Ribeiro Silva, de 19 anos E a ex-presidiária, Nayana Alencar França, de 32, foram presos suspeitos do sequestro Eles teriam forçado a criança a gravar o vídeo que viralizou na internet, desmentindo a execução de Leilson Gente, os pessoal pensam que a família dele pensam que ele está morto e não está A menina foi encaminhada à delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente Onde deve esclarecer as circunstâncias do desaparecimento do padrasto Até agora, a polícia não tem pistas do paradeiro dele Obrigado aí, Valdir Adriano, caçador de almas, que trabalhou muito, minha gente Agora deixa eu dizer uma coisa pra você Finalmente esse caso está começando a tomar decisões pra ficar elucidado, pra já ser elucidado Agora resta saber o paradeiro do padrasto, que ainda está sumido, não sabe se está morto, se está vivo Não sabe se está morto, está vivo, mas o que se sabe é que ele está sumido e nenhum sinal ainda dele naquela região do Monte Oreb Quero agradecer aqui a delegada Joyce Coelho pelo trabalho que tem feito a água Não mediu esforço pra que pudesse encontrar essa menina Semana passada a gente estava lá, acompanhou a prisão desses dois camaradas Dessas duas peças aqui, ó, dessas duas peças aqui, o camaradinha e a evangélica Qual é uma pastora essa daqui, né? Começou, foi apresentado, foi dizer, ah, eu estou orando por você, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe Para de conversa, minha filha, pelo amor de Deus, para de conversa, né? A gente sabe que a senhorita aí não é flor que se enxere não, né? Não é flor que se enxere não Agora, resta saber por que o padrasto realmente foi sequestrado, né? Por que o padrasto está sumido até agora E por que ainda não se houve aí um paradeiro de onde ele possa estar, né? Eu acho que com essa situação a polícia deve intensificar, né? Com certeza a ação no Monte Oreb para saber o paradeiro desse camarada aí Agora, a única situação é a seguinte A mãe, em menos de um mês, perdeu a filha Perdeu o marido E perdeu a casa Porque saiu do Monte Oreb com medo ali de represálias, né? Teve que ficar longe de casa Estava sem a filha E até o momento está sem o marido Que situação, minha gente Que situação Sexta-feira, a gente acompanhou a operação Bárbara Mitoso foi lá até o local A gente sabe lá que a criminalidade é alta naquela região Sabe que a situação ali é muito difícil Não é qualquer policial que entra em seis, em três, não, minha gente Tem que ser uma ação intensificada como foi na sexta-feira Até a Bárbara Mitoso estava lá com o Carlinhos O Carlinhos, pelo amor de Deus, o bichinho quase morre lá Se não tivesse água para ele, tinha caído lá Porque nem a gente subiu o morro ali do Monte Oreb É um monte mesmo É um monte de Oreb ali, meu amigo Situação complicadíssima Recebemos imagens do tribunal do crime Como é que os criminosos agem naquela região É uma reportagem muito boa da Bárbara Mitoso E a gente espera que haja um desfecho Sobre essa situação Agora vamos para a Tabatinga Sabe por quê? Porque um pistoleiro Cadê tem som de pistola aí? Um pistoleiro pegou um alvo lá no município E acertou uma criança de um ano e cinco meses Essa criança morreu com um tiro Quem tem as informações aí é a Mariana Rocha Na tela do Namira Em Tabatinga, no interior do Amazonas Um pistoleiro foi contratado para matar um homem E na hora de executar o crime As balas atingiram tanto a vítima quanto o filho da vítima Uma criança de apenas um ano e cinco meses de idade Que foi atingida com vários disparos na cabeça A família desesperada ainda chegou a levar o menino Identificado como Thomas Gregory De um ano e cinco meses Ao hospital em Letícia, na Colômbia Mas ele não resistiu E morreu E esse pistoleiro? Vai ficar como? Vai ficar de boaça? Atirou lá e tal Lindo Acabou, né? Ninguém sabe quem é Pelo amor de Deus, gente É um índice de criminalidade É muito alto no Amazonas Hoje Em Tabatinga, nem se fale, né? Que é de lá que vem a droga É de lá que a droga vem Vem pra Manaus Né? Pro restante do país A triplice fronteira Que só facilita a entrada de cocaína De maconha Isso aqui, você acha que esse crime aqui Não tem a ver com o tráfico de drogas? Você acha que a morte dessa criança Não tem a ver com o tráfico de drogas? Onde tem droga, meu amigo? Né? Onde tem droga, tem tiro Onde tem droga, tem família sendo destruída Onde tem droga A situação está meio que desigual Olha a criança, minha gente Lindo Imagina a situação dos pais Ao perder uma criança de um ano e cinco meses O planejamento que estava sendo montado Sobre essa criança Né? Todos os dias, chegar em casa Eu já percebo assim, esse sentimento Eu não sou pai ainda Né? Converso com o baixinho aqui O baixinho fala das filhas dele O olho dele começa a brilhar Um pouco medroso Um pouco medo de arrumar um vagabundo Como o Gema Minha gente, é desse jeito, meu povo Quando você traz uma criança ao mundo Você faz o planejamento Né? Você faz o planejamento Eu acho que aqui O ensino negra aqui Eu acho que é mal De ter só filha, né? O Daniel Barbosa tem só menina Hã? Pra ficar com o Barbosa Conversar com ele aqui Camarada, quando tem a criança O Neja toda uma vida pra criança, né? Sonha, sonha com o futuro dela Né? E tudo mais Pra você como pai Qual é o sentimento Que os pais dessa criança Deve estar sentindo Um ano e cinco meses Ser vítima aí De uma bala perdida Desplicável nesse sentimento, né? Desplicável Sem... Sem sentido Os pais ficam Desplicável Se fosse com você E atrás do pistoleiro? Não sei Não sabe não Olha aí, meu Deus Vou fazer o homem chorar aqui ao vivo Não vai não Vem cá, baixinho Vem cá Vem cá, baixinho Vem cá 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 Aqui no Rui Um ano e cinco meses A criança Né? Uma criança linda Coloca aí a tela Encha aí, Giselle Encha aí A tela dá com a foto Da criança viva Olha aí Os pais felizes Né? Ó Olha só Conjuntinho Toda família reunida E de repente Ceifada a vida Do pequeno Grande homem aí Como é que Qual é o sentimento Que os pais Podem Ter nesse momento Baixo Você como um pai Né? Quase do tamanho da filha É, mas Pra você como pai Como é que é essa sensação aí Cara? Como é que você acha Que deve estar sendo a Eu acho que o cara Que mata uma criança Aqui no microfone Que mata uma criança Ele não é gente não É um bicho Eu acho que não tinha Que ter perdão não Ficar o resto da cadeia Direto 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 Então você acha que a polícia Tem que procurar esse pistoleiro aí Não Tinha que procurar e botar na cadeia Botar na cadeia Se fosse você Tu ia atrás de pistoleiro? Eu tenho justiça Eu ia atrás da polícia Porque a gente não pode fazer nada Como o pai, né? Que a gente for Querer matar outra pessoa E se faz ainda é preso, né? Se é preso Então não adianta Tem que botar ele na cadeia mesmo Tá aí depoimento baixinho Né? É, minha gente Olha a criança Sorrindo Imagina pros pais Né? Começarem hoje Ver os telejornais Ver o programa na mira Falando da pequena criança Olhar as fotos Olha como é que vai Olha como é que O sentimento Imagina, gente Infelizmente Essa situação Essa situação é complicadíssima, né? Agora volta pra cá pra mim Coloca a música aí Ricardinho Porque deixa eu dizer uma coisa pra você Nós vamos entrar ao vivo agora Pra falar com a Barbaro Mitoso Sobre um caso De um tio Que pode Que não pode não É suspeito De ter tirado A vida Né? Da própria sobrinha Sobrinha de 14 anos de idade Minha gente Gasgando aqui Que situação Traz a Barbaro Mitoso aí pra mim Você já vê as imagens aí, ó? Né? Cadê a Barbaro Mitoso? Coloca ela pra mim Ela vai narrar? Vai narrar? Então coloca ela aí pra mim Ele de cima dela E é E ele afirma Que posteriormente Ela adormeceu novamente Nesse adormecer Ela acabou se Vomitando E se afogando No próprio vômito E faleceu Então assim Nós sabemos Que É uma situação Bárbara, né? Um crime Brutal Que esse Indivíduo Cometeu Contra a própria sobrinha Sem explicação Nenhuma E agora tá aí Mais um caso Apurado pela Delegacia de Homicídio Mais um caso Solucionado Infelizmente Mais uma vítima E é o que nós Temos a relatar O doutor Rafael Está À frente Do inquérito Policial O inquérito Está sendo Nós estamos Ouvindo Várias pessoas Relacionadas A esse caso Inclusive Tivemos Fomos até A residência Do autor E lá Nos deparamos Com uma Farta medicação Que possivelmente Possa ser produto De furto Peculato Do hospital Onde ele trabalha Então nós já Mandamos verificar Junto a coordenação Do hospital Para ver se de fato Essa medicação É orianda de lá E se for Ele vai responder mais Por esse crime De peculato O doutor O doutor Rafael Pode dar mais Detalhes Olha só Luiz Daqui a pouquinho Vai ser apresentado Aqui o Anderson Magno da Silva De 40 anos Que é Enfermeiro Servidor público Que é acusado Na verdade Suspeito de estuprar E matar A sobrinha De 14 anos Vamos ouvir O delegado Rafael Campos Que ele tem Para falar Sobre esse caso Nossa equipe De plantão Foi acionada Compareceu ao local E lá Verificamos o óbito Da adolescente E no mesmo ato Foi verificado Que a vítima Apresentava Sinal de violência Sexual Como sangramento Nas partes íntimas Isso posteriormente Foi confirmado Em exame De necrópsia No IML De modo que O tio dela Que afirmava Todo momento Que passou A noite inteira Em companhia dela Que Ela se sentia doente Durante a noite Sentiu mal Foi conduzido Até a delegacia No momento Em que ele Confessou A autoria do crime Ele disse Que de fato Administrou O medicamento Nela Que ele sabia Que ia ficar Adormecida Durante toda a noite E ele se aproveitou Desse fato Da vítima Estar dopada Para praticar A violência sexual Inclusive Em alguns momentos A vítima Acordava Tinha lápis De consciência E tentava resistir Ao ato violento Mas não conseguia E aí Por volta Das 5 e meia Da manhã 5 e meia 6 da manhã Ele Verificou Que a vítima Estava com sinais fracos Sinais vitais fracos Causados por um A vítima Acabou falecendo Por asfixia mecânica Causada por vômito Muito provavelmente Gerado Por intoxicação Dessa medicação Que ele administrou Somado ao esforço Para resistir A violência sexual Além de estar Inconsciente Não poder Não poder se mexer No momento Do vômito Acabou sendo Acabou morrendo Por asfixia E nesse momento Ele acionou o SAMU Que foi até o local Concentrou a morte Da vítima E chamou a nossa equipe O delegado Ele chegou a confessar O crime Essa seria a primeira vez Que ele faria isso Ela estava sozinha Sim Ela estava sozinha Na casa com ele Ele relata Que ela já tinha dormido Na companhia dele Em outras ocasiões Mas que essa foi a primeira vez Que ele cometeu esse ato Ele disse que estava passando Por problemas pessoais E por isso Teve essa ideia Então ela saiu Para visitar a vó A vó não estava Ele levou Foi uma emboscada Que ele fez com ela Vocês esperaram lá Saiu o doutor Para afirmar E depois prender ele Sim Nós já temos o laudo De necrópsia Afirmando tanto a causa A morte Como a violência sexual E aí como é que foi Para prender ele Ele estava em companhia dela No local do crime Inicialmente o que ele afirmou É que ela teria morrido Teve uma morte súbita Habitual Que eles tinham um relacionamento Um relacionamento familiar Um relacionamento familiar Normal E de vez em quando Quando ela Por algum motivo Não podia dormir na casa dela Ou ia visitar a família Acabava dormindo lá Com ele Sem problema nenhum E que essa seria A primeira vez Em que ele teria praticado Violência sexual contra ela Olha só que absurdo Né Luiz Um tio Que acabou aí Sendo acusado Tá sendo suspeito Né De êxito Pra ir matar A sobrinha De apenas 14 anos Luiz Olha Ele vai ser apresentado Daqui a pouco A gente vai falar Aqui com o delegado O delegado Paulo Martins Sobre Esse assunto A gente vai falar A gente só tá aguardando Aqui A assessoria Mas a gente vai falar Com o delegado Paulo Martins Sobre A gente vai falar Com o delegado Paulo Martins Delegado Nós estamos ao vivo No programa Na Mira Esse caso É um caso Horrível Né Um tio Alguém que deveria Cuidar De um parente Da sobrinha E acaba Cometendo esse ato Cruel Sem dúvida nenhuma Mais um caso Que nos deparamos Um caso brutal Mas felizmente Esse indivíduo Já está preso Já vai sair De circulação Agora ficará A disposição Da justiça E esperamos Que ele fique Preso Por um bom tempo E que possa Responder por esse Crime Inadmissível Nos dias de hoje Perante a sociedade Acreditamos Acreditamos que A justiça Irá Irá manter Irá manter O flagrante dele E ele Permanecerá preso E responderá Por esse crime Atrás das grades Delegado Ele vai responder Por estupro E também por feminicídio Né Nesse caso Sim Sem dúvida nenhuma Responderá pelos dois crimes Tanto pelo estupro Como pelo homicídio Delegado Muito obrigada Pelas informações Olha só Luiz Então daqui a pouquinho A gente vai Ver aqui Ele vai ser apresentado O Anderson Magno Da Silva De 40 anos Daqui a pouquinho Eu volto Pra poder mostrar Pra você Quem foi Essa pessoa Que está sendo Suspeita E que inclusive Acabou confessando Pra polícia Que cometeu Esse crime Diz que foi A primeira vez Que estava passando Por problemas Psicológicos E por isso Que acabou Cometendo Esse crime Volto com você Agora a moda Vai ser A desculpa Vai ser essa Né Pra todo crime O ladrão Que vai roubar Nos punha mercado Vai dizer Ah eu estava Com problema psicológico Eu estava dormindo Em casa Começou a sonâmbula Eu já acordei Dentro do supermercado Né Vai ser assim agora Né Hoje em dia O camarada Que tem Tem dinheiro Sofre surto É surto Ai Surtei Atirei todo mundo Ai 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 Problema psicológico Pelo amor de Pelo amor de Deus Meu amigo Esse camarada É um covarde Eu quero Daqui a pouco Minha diretora Quando ele for apresentado Pede pra Bárbara voltar Que eu quero ver Esse camarada Né Infelizmente Não vai ser Não vai ser possível Mostrar o rosto Do vagabundo Né Infelizmente Pra que Não possam ter acesso A menina De 14 anos de idade Né Mas na verdade A menina já morreu Né Eu não sei se vai Poder mostrar Já que ela morreu Eu não sei como é Que vai ficar a situação Mas daqui a pouco O que é certo É que a Bárbara Mitoso vai voltar Já já Ao vivo Né Ela está ao vivo Lá na delegacia De homicídios Conversou ali Com o delegado Paulo Martins Que é titular Graças a Deus Que a gente tem Um delegado Como ele Que só Apresenta o caso Quando está tudo resolvido E graças a Deus Tem resolvido as situações Né Agora meu amigo O cabra é tão covarde Que ele dopou a menina Dopou a menina De 14 anos de idade Né Cometeu lá O ato sexual A menina foi encontrada Com as partes íntimas Sangrando Sangrando Aí teve a conversa Ai Ele ainda tentou Fazer uma massagem cardíaca Para acordar Ele não sabe O que aconteceu Ele só confessou Depois Só confessou Depois Ele é tão burro É tão burro Que ele confessou Depois Isso é uma coisa Que me revolta Me desculpe Mas é uma coisa Que me revolta Camarada de 40 e poucos anos Na verdade 40 se eu não me engano Estuprou uma menina De 14 anos de idade Era tio dela Era tio dela Era tio dela Agora eu vou dizer uma coisa Para você É claro Que não passava Pela cabeça da mãe Que o tio pudesse fazer isso Mas eu vou deixar aqui Um alerto Para você pai Para você mãe Já está Já está entrando na tela Volta aqui para mim Coloca aí na tela Enche a tela Tá aí Olha a cara dele Cara do vagabundo Sobrancelhas Efeitas Hum Adoro Nossa Já sabe como é que vai chegar No presídio Né? Agora chorou É daqui a pouco Pegar o nosso ar e vai dizer Gente Eu estou arrependido Daqui a pouco Coloca a Bárbara Solta o áudio da Bárbara Aí para mim Solta o áudio da Bárbara Se ela puder fazer uma pergunta Coloca ela para fazer uma pergunta aí Anderson Magno da Silva De 40 anos Luiz Ele que é Ele que é Suspeito aí De ter matado E estuprado A adolescente Identificada como Aline Alves Melo Que inclusive está sendo velada Neste momento Enquanto nós estamos aqui Nesta coletiva Ela está sendo velada Viu? A família está com uma dor Muito grande Com certeza Com toda essa situação Porque ele é tio dela Inclusive Ele sempre a pegava Para passear Ele tinha pego a menina Para poder passear Ia a um shopping Da cidade E também visitar Uma avó Que estava doente Só que aí Como o delegado falou Foi para casa Deu um remédio Para a menina Porque ela estava com dor E ela ficou dopada E aí ele se aproveitou Desse momento E a estuprou Só que com a quantidade De remédio Ela dopada E também Tentando ali Se defender de alguma forma Mesmo dopada Ela acabou vomitando E morrendo asfixiada A gente vai tentar Falar com ele Mas na verdade A assessoria acabou tirando Ele não quer se pronunciar Ele não quer falar nada Para a polícia Ele acabou dizendo Que estava com problemas psicológicos Por isso que ele Acabou cometendo esse crime Essa foi a resposta dele Para a polícia civil Luiz Volto com você Obrigado aí Bárbara Mitoso Pela transmissão Obrigado aí Pelas informações Continue o seu trabalho Essa matéria completa Você vai ver No programa Agora e também Na verdade No programa agora não No Jet No Jornal em Tempo Às 6h20 da tarde Aqui na tela da TV em Tempo Deixa eu dizer uma coisa pra você Você que está me vendo aí Você acredita que um vagabundo desse Estava com problemas psicológicos? Hã? Eu acredito que ele está Com outro problema Né? Era um outro problema O negócio estava coçando Né? Era o negócio estava coçando Isso é esse que era o problema dele Aí não bastou Né? Eu sabia que não tinha condição De arrumar uma mulher de verdade Mas também a sobrancelha feitinha Não sei se ele usava gilete ou pico Nossa Né? Aí como é que vai arrumar uma mulher? Como é que vai arrumar uma mulher? Agora uma filha de 17 anos Que estava passeando com ele E com a sobrinha Imagina pra ela Ver o pai dela sendo preso Como é que vai ficar A cabeça da menina? Né? 17 anos A filha Estava com o pai No dia O pai voltou pra casa Com a sobrinha E lá Se sentiu o dono de tudo Fez o que fez com a criança E a filha Na plena segunda-feira Vendo o pai ser preso Confessando o crime Né? É A família está com dor Muita dor Mas tenho certeza Que mais dor ainda Vai ser o que ele vai sentir Quando ele chegar no presídio Mais dor ainda Vai ser ele Quando chegar Lá no sistema prisional Minha gente Não tem como A gente passar A mão na cabeça De vagabundo Que estupra a criança Não Não tem como não Não tem como alisar não Meu amigo Né? Não tem como alisar não Um vagabundo desse Dopou uma criança De 14 anos de idade Pra cometer o ato sexual Enquanto ela dormia Né? A quantidade Imagina a quantidade De remédio Que ele deu pra essa menina Pra ela chegar a vomitar E morrer asfixiada Imagina a quantidade Imagina a quantidade Né? Aí Quando está sendo apresentado Aí é fácil Aí é fácil chorar Já pode comerciar Minha diretora Já? Eu vou pro rápido intervalo Meu povo Daqui a pouco eu volto Tenho certeza Que o clima pesado Vai diminuir um pouco mais Né? Até porque a gente está fazendo dieta Daqui a pouco eu volto Sai daí não Vou pro rápido Tô no capé Tô no capé 711 20 Oi dê